Seja bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos andar caro, caro fica o carrinho de chão, por isso subscrevam, like e comentem que é muito importante, vambora, race! E aí, bicho! Tá só que acabar o lugar, vai ser sempre pra fumo! Vai ser sempre pra fumo! Olha, você vai virar, mané? Sim, não tem quando você tá fumo! Ou então? Agora vamos ver se... Agora vamos ver se... Tchau, cara, você vai... Serp! 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 Vem aqui! Putas bolsas, olha! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?